Maravilha, era só o que faltava. Tá no mesmo elevador que o Enzo. Ora essa, dividir o elevador com esse mala do Michel vai fazer essa subida parecer uma eternidade. Pelo menos tem essa bonitona aqui pra agradar os olhos. Ué, mas o quê? Ué, porque ficou escuro do nada? Ai, meu Deus, o elevador parou. Ai, que medo! Que canalice, quando o elevador parou, esse panaca de azul deve ter tentado me dar um beijo forçado. Mas ele errou e beijou essa senhora por acidente. Ainda bem que ela encheu a mão na cara desse safado. Que absurdo! Quando o elevador parou, esse rapaz de azul deve ter beijado essa jovem bonita força. Ainda bem que ela se deu ao respeito e deu uma lição nesse moleque. Caramba, que injusto! Quando o elevador parou, o Enzo deve ter beijado essa moça aí, só que ela achou que fui eu e eu que levei um tapa no nada. He, 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 bando de trouxas. Quando o elevador parou, eu beijei minha mão e dei um tapa na cara desse otário. O que eu tenho?